E o governo encontra dificuldade para compatibilizar o Renda Cidadã, as restrições fiscais. Denise Campos de Toledo. Depois da repercussão muito negativa do mercado, o governo começa a tratar a proposta do Renda Cidadã como um balão de ensaio. Não que tenha desistido do programa, que teria muita relevância do ponto de vista econômico e social, além do político. O problema ainda é a forma de financiamento. Se discute, inclusive, a legalidade do uso de recursos destinados aos precatórios, além da resistência política também ao desvio de verbas do Fundeb. O economista Daniel Cury, diretor da IFE, Instituição Fiscal Independente, reconhece que o auxílio emergencial mudou os parâmetros do que deve ser feito em termos de transferência de renda. Mas ressalta a dificuldade para se compatibilizar o Renda Cidadã às restrições fiscais. Sem contar com apoio político para medidas que ajudariam a reduzir despesas e viabilizar o teto de gastos. Mandar um orçamento maior do que o teto de gastos e arcar com os gatilhos, chamados gatilhos, que são mecanismos de ajuste compulsórios que a União teria que ativar para o ano que vem. Como congelamento de salários, não realização de concursos, não poder criar despesas. Agora, também é uma solução do ponto de vista político e, nesse caso, também jurídico. A Deodato Volpe Neto, estrategista-chefe da Eleven Financial, acredita que até a política de juros está incompatível com o atual quadro fiscal, o que explica, em parte, as pressões recentes na rolagem da dívida do Tesouro, embora o próprio mercado tenha defendido os juros mais baixos. Ele vê muita incoerência entre o discurso em defesa do corte de gastos e a realidade. Existe uma intenção de gastar mais do que se tem condição, para, quando a gente fala do câmbio, o exagero na queda da taxa de juros, apoiado no argumento da inflação corrente, bastante frágil, cria um descompasso no prêmio de risco e deixa o mercado muito suscetível. O dólar comercial, na terceira alta seguida, ficou cotado ontem a R$ 5,64 no comercial, maior cotação em quatro meses. A Bolsa caiu 1,15%, com o Ibovespa em 93.500 pontos, menor patamar em três meses. Reforçando as preocupações do lado fiscal, o governo anunciou um déficit primário de mais de R$ 96 bilhões em agosto, pior resultado da série histórica. Em oito meses, o rombo das contas passou dos R$ 601 bilhões.